Olá pessoal, voltei aqui no canal. Essa semana eu não gravei nada, porque a gente tá numa correria aqui que tem um casamento amanhã. Hoje é sexta-feira, amanhã é dia 6, a gente tem um casamento em Sorocaba, um casamento do meu primo. Então eu aproveitei essa semana pra pintar cabelo, ver roupa, comprar sapato, fiz minhas unhas ontem, então quase não fiquei aqui em casa essa semana. E teve o feriado também. O feriado eu postei lá um pequeno short do almoço e do bolo, mas hoje eu vou limpar minha casa. Vou mostrar como que tá minha cozinha e vou mostrar o resultado depois, porque é muita coisa pra fazer, aí o vídeo vai ficar muito longo. E como as meninas vão ajudar aqui, eu limpar a casa, as minhas filhas, elas ficam meio constrangidas de eu tá filmando. Aí eu vou tirar um frango do freezer, porque eu quero deixar picado e temperado, porque eu não sei que horas que eu chego amanhã de Sorocaba, e domingo eu tenho visita. Então eu já quero chegar no domingo, já só colocar no forno. E acompanha esse dia com a gente. Olha pessoal, aqui tá tudo arrumadinho, só tem essa roupa aqui agora pra mim tá dobrando, mas o chão tá limpinho. não. Olha esse corredor. Aqui tá tudo organizado também. Tô ali fazendo um crochêzinho. Área lavadinha. Opa, no varal, lavei aquela área lá. Tá bem calor hoje. Tá uma delícia. Gente, eu adoro limpar a casa com esse tempo. Agora é céu limpinho. Aí lavei tudo aqui, molhei minhas plantas. Olha só tem uma louça pra guardar e a loucinha do almoço pra gente poder tá lavando, mas vou terminar de organizar aqui a cozinha. Olha gente, mostrar pra vocês que... A gente montou a gente montou a árvore de Natal já, ó... Olha a gente montou ela. Tá montadinha. Aí aqui olha... Coloquei um caminho de Natal. Olha bem bonito, ó... E aqui umas decoraçãozinha também, ó... Olha aqui, ó... Coloquei um pisca-pisca aqui dentro desse garrafão. Agora aqui, ó... Coloquei a minha guirlanda e a gente colocou um LED, ó... Não sei se vai dar pra ver... O que mais é... A noite... Ó... Aí eu... Aqui tá limpinho, troquei as toalhinhas... Ó... Chãozinho brilhando... Mas só vou terminar de... Guardar o leite, guardar essa salada, tirar esse pano de prato daqui... Guardar a louça, tirar o lixo. Aí tá tudo em ordem. Lavei a garagem... Lavei essa área aqui do fundo. Estendi uns panos de prato ali... Minha roupinha no varal. Minha lavanderia, que eu fiz faxina aquele dia... Só guardar aqueles... Produtos de limpeza ali... E aquelas sacolinhas... Na vaquinha. Gente, assim ficou a... Minha casa... Arrumada. Foi uma correria hoje. Pra deixar tudo organizado mesmo... Porque a gente vai no casamento amanhã... E domingo eu vou receber visita. Olha... Minha árvore de Natal. Olha... A... Árvore... E o garrafão. Aqui tem... Um bolinho, um cantinho do café... Coloquei minha espada de São Jorge ali... E assim ficou arrumadinho. Olha... Garagem limpinha também... E é isso aí, pessoal. A casa tá em ordem. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gravei limpando, mas eu gravei a cozinha antes e gravei agora. E... Gente, se inscreve aí. Deixa seu like. Ajuda o canal a crescer. Aí eu vou ver se eu gravo pra vocês amanhã. A minha rotina de manhã. A gente tomando café. A gente se arrumando pro casamento. Um pouquinho a gente indo. Não sei se eu vou gravar lá, porque eu não conversei com ninguém. Com o noivo, nem com a noiva. Mas... Pelo menos na nossa mesa ali, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.